Chegamos no Garden Park, o estacionamento fica aqui fora, a gente pagou R$110 por pessoa, o estudante paga R$70 e infelizmente o professor não tem desconto. Aqui na entrada tem uma delicatess, umas comidinhas, aqui na entrada somos recepcionados por esquilos ou coelhos, algo assim. E agora a gente vai iniciar o caminho. A gente vai começar aqui pelo caminho das sete quedas. Então o rapaz ali na entrada nos indicou iniciar por esse caminho, porque aqui tem uma subidinha, então tá todo mundo descansado na entrada, vamos iniciar subindo. E esse parque foi feito pela empresa que é dona do Sierra Móveis, o empresário que é dono daquela loja de móveis de luxo aqui do Rio Grande do Sul, Sierra Móveis. Então é dele também o parque. A gente está agora no inverno, então por isso a gente vê que as árvores estão aqui. As árvores estão desse jeito. Ali tem uma araucária bem robusta, mas em geral as árvores estão invernais. A gente já tem aqui no canal um vídeo sobre o Mátria, parque de flores, que fica lá em São Francisco de Paula. Então são os dois mais famosos parques naturais, digamos assim, parques planejados aqui da Serra Gaúcha. Aqui eles também têm esculturas feitas no verde, bem estilo Edward Mãos de Tesoura. Olha o charme dos lixeiros. Aqui é a área do Jardim das Sete Quedas. Aqui é a área do Jardim das Sete Quedas. A gente estava falando até que o Mátria é mais um parque de flores mesmo. Aqui é um parque planejado, que vai de acordo com as estações. Então por isso que a gente vai vendo até as árvores assim, sem as folhas no inverno. O Mátria não é mais planejadinho para plantio de flores mesmo. Quem não assistiu ainda, assista nosso vídeo no Mátria. Está bem completinho. Aqui é parte das Sete Quedas ainda. São pequenas quedas, mas tem sete. Agora a gente está na trilha dos Buxos, que é justamente uma planta, caminho do mirante. Vamos lá ver. Aqui a gente está chegando no Recanto dos Afetos. Tem até um casalzinho aqui na escultura. E aqui no parque tem pessoal que faz piquenique também. Dá para comprar cestinha de piquenique ali na Delicatesse. E aqui é para ser uma área mais romântica. Para quem quer casada para fazer fotos de casamento aqui. Aqui é o caminho das Roseiras. Música Música Se inscreva. Olha, uma florzinha que resistiu ao inverno. Algumas poucas aqui. Ah, agora teve uma subidinha para os degraus. Estamos ofegantes. Comparando com o Matri, esse parque tem um pouquinho mais de áreas fechadas. Não dá para dizer que é mata fechada, mas um pouquinho mais fechada aqui no Matri. Agora a gente chegou no mirante do parque. A gente estava lá embaixo, onde tem aqueles jardins. A gente subiu pelo canto, subiu vários degraus. Daqui não dá para ver. Chegamos aqui no mirante, através do caminho do mirante. Lá no Morro à Frente dá para ver até uma parte que despencou na época das chuvas. Tem muitas partes assim aqui no Rio Grande do Sul por causa das chuvas de maio. Morros que caíram, partes deles. Então o pessoal ainda está reconstruindo muita coisa. E aqui o interessante deve ser vir em várias estações diferentes para ver como é que o parque reflete bem diferentemente essa estação. Que bem cara de inverno mesmo. E essa névoa toda que a gente vê é justamente a fumaça que vem do resto do país por causa das queimadas. Até aqui em Gramado chegou. É mais que Porto Alegre, né? Pois é. Está mais nível mais alto que Porto Alegre. É, ontem a gente olhou num site de nível de poluição no ar. E aqui estava um pouquinho pior ainda que Porto Alegre, imagina. Bom, aqui está mais alto também. Uma tristeza. Aqui é a trilha dos buchus. Uma planta, buchu. Aqui tem um longo trecho com mais sombra. Isso é bem difícil lá no Matre, Parque das Flores, que a gente foi em São Francisco de Paulo. Então aqui. Dá para aproveitar um pouco mais de sombra, quem vem ao meio dia. De qualquer modo, para quem gosta de flores lá é mais bonito ainda mesmo, né? Ah, sim. A gente gosta mais do mato. Tem mais flores e tal. Fazendo que aqui não seja bonito. Aqui é também, né? É, e aqui tem mais floresta nativa também. Então é bom conhecer os dois. E tem mais trilha, né? É. Que é bom para sentir o cheiro da natureza mesmo. Ainda mais agora que a gente está nessa fase difícil das queimadas. É bom aproveitar um pouquinho perto das plantas, das árvores. Agora a gente está chegando perto da cascata. Atenção que tem uma trilha de 132 degraus. E a gente está pensando que depois provavelmente a gente vai ter que subir, né? Vamos que vamos, né? Vamos lá, então. Chegamos ao final da trilha de 132 degraus. E pelo que estamos vendo, a gente não vai precisar subir de novo. Porque tem uma saída por lá. Então o rapaz da entrada nos deu uma ótima dica de vir por aqui. Bem mais fácil. Olha que linda área que estamos chegando. A gente está chegando na cascata aqui. E tem até mesinhas para quem quer fazer piquenique. Caminho do rio lá embaixo. Aqui a gente está sentindo um ar bem puro. Depois de vários dias sentindo fumaça. Hmm. Uma boa boa. Awesome. Uma boa. E para quem quer respirar ar puro, esse parque é até mais recomendado que o Mátria. Tem mais vegetação Mais mata Então agora a gente parou um pouquinho aqui Na beira da cascata Pra respirar um pouco de ar puro Curtir a natureza Agora a gente chegou na ponte Pencil Ponte Com emoção essa aqui agora Vamos ver Vamos ver se ela balança Não balança tanto Balança sim Balança sim Acho que eu vou guardar a câmera Dá uma balançadinha Não balança logo Tem duas dessas pontes E elas dão uma boa balançadinha assim E o Loro balançou mais ainda Tem duas pontes então E aqui do meio a gente consegue ver o rio Capacidade máxima seis pessoas Eles colocam E aqui a vista que a gente tem Da ponte Lá está a outra ponte Um belo parque Olha o remelexo da ponte É Caiu uma Fez uma telha pra um monte de bichinho aí Pois é Que mais Uma consequência das chuvas de maio Caiu até a árvore aqui Um barranco A gente viu aqui nas informações Que o parque Tem 138 mil metros quadrados E mais de quatro quilômetros de caminhadas e trilhas 240 carvalhos adivinos do Canadá Carvalhos adivinos do Canadá Mais de 50 mil flores Olha Claro como a gente disse As flores não aparecem tanto nessa época A gente está no inverno Mas nesse parque a gente percebe bem mais Mata nativa mesmo que em outros Muito bom pra quem quer Curtir a natureza Aqui a gente saiu da trilha do rio E vamos iniciar a trilha dos plátanos Ali tem uma outra propriedade Com umas ovelhinhas Felizmente Gramado Ainda tem muita área rural Ainda Não sei até onde vai isso não Ah pois é Vamos ver né Estão construindo demais aqui As ovelhinhas ali Vem várias Vem várias Tem uma área para o piquenique ali? Agora a gente tem uma paradinha para tomar mágoa Eles tem umas estruturas assim Para o pessoal Sentar A gente está no caminho das azaleias Agora bem no alto Uma das partes altas do parque A araucárias aí sempre Aguentando firme no inverno Elas são as mais propícias para o inverno E aqui as azaleias O que você falou das flores lá? Ficam mortinhas né? É as flores aí A gente estava lá em cima Tomando uma bebida Agora estamos descendo Pelo caminho das azaleias aqui Tem algumas que aguentaram ainda O inverno Mas a maioria está Olha aquelas lá em cima Vamos ver se parece Muitas abelhinhas por aqui E aqui é permitido pisar na grama Pelo menos Onde a gente está vendo o plaquinha aqui Diz que permita-se Pisar na grama Olha o jardim bem florido Aqui tem uma concha acústica E na frente Várias flores Aqui está bem colorido Lembra o parque boc? É Que tem no canal também? Uhum É esse boc E tem o matria no canal também Tem o matria É Só tem que ver a matria É esse boc que o Logan falou É um parque em Orlando Que a gente visitou Tem vídeo também sobre ele no canal Mas é bem lindo Eu até me imaginava Que ele não fosse tão bonito Esse parque aqui Que a gente está visitando Vale muito a pena É nível internacional A gente até estava falando Esses parques Que estão fazendo agora aqui Ele Eu digo estão fazendo Tem mata nativa Mas de qualquer modo Eles capricham Na jardinagem Então São parques Bem lindos E esse aqui É o caminho dos plátanos Os plátanos Que estão nessa situação Agora no inverno Agora a gente vai almoçar Aqui em Canela No restaurante Férreo A gente gosta muito Do maquinista Também O restaurante maquinista Que fica aqui do lado Mas está fechado Passou das 3 horas Esse aqui fica aberto A tarde inteira Isso que é bom Aqui está Até está dizendo Que a gente está Na antiga estação de trem E a gente está A gente já contou Essa história em um vídeo Quem assistiu o vídeo Do grande hotel Canela Tem toda a história Sobre a estação de trem Aqui A última viagem de trem Foi em 1963 A gente inclusive Já almoçou nesse trem Agora ele está em manutenção Mas eles ainda tem O restaurante aqui Junto com o Férreo E era um trem Que vinha lá De Porto Alegre Dizia ser legal Passear nesse trem Mas agora não tem mais Eles estavam Com a intenção De fazer um novo Passeio de trem Agora que destruíram A linha Férreo Olha chegou O nosso couvert Chegou a coxinha De galinha Que é uma das melhores Coxinhas Dessa aqui Que a gente conhece Compete com a da do Madeira É Chegou agora Eu pedi sorrentino De salmão Então uma massinha Recheada com salmão Vinho branco E eu pedi Carbonara Espaguete Espaguete, né Espaguete de carbonara Bem bonita a apresentação Aqui é a parte interna Do restaurante Onde a gente estava O Férreo E bem aqui Junto do restaurante Então fica Aqui é o trem Do restaurante Já veio aqui Há alguns anos E é nessa estação Em que o trem Parava Era a parada final Vindo lá de Porto Alegre Aqui que a gente almoçou No Férreo Estava bem bom E a gente gosta desse aqui também O Maquinista Os dois estão ótimos Restaurantes Aquele tango Também a gente foi uma vez Era bem bom, né É Porque lá era bom É São todos meio De qualidade Esses aqui, né É, esses aqui são Tem uma cafeteria Lá no fundo Que a gente não conhece ainda Mas é Tá O turismo aqui Tá meio Devagar Agora chegou a hora Da sobremesa Algumas horas depois Do almoço Nela Tem uma taça de brownie Aqui na loja do Caracol Na frente da catedral Aqui de Canela Tem essa lojinha Da Caracol Que a gente gosta muito Aqui eles tem Então essa taça de brownie Música Música Tem vídeo da Flórida Da NASA na Flórida Tem no canal, né Tem, tem no canal Aí tem a NASA Do outro lado da rua Ali É a Space Adventure É como se fosse a NASA Então aqui de Canela Ali tá Do outro lado da rua Tem um foguete ali Vamos ver se a gente vai conhecer Ainda nessa viagem E desse lado A roda gigante Estilo Vegas E Orlando Também tem uma assim Que a gente andou Fica bem linda a noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto